Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, para quem quer assistir gameplay de qualidade e de jogos de Xbox, corre lá, se inscreve no canal, link na descrição do vídeo. Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Game Shotcut, chegando com mais um vídeo, e como sabemos a Microsoft obliterou a Sony, durante esse final de semana inteiro vai ser assim. O xCloud foi lançado no Brasil de maneira oficial, você não precisa forjar endereço, não precisa criar conta fake, é só ir lá, se cadastrar no xCloud, pagar 5 reais pelo seu primeiro mês, se você nunca foi assinante do serviço, e ter acesso a mais de 100 jogos, direto na nuvem, e para jogar em qualquer computador, mesmo sem placa de vídeo, como gostam de dizer, né? Todo computador tem uma placa de vídeo, seja ela on-board ou off-board, mas quem não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo gamer com o xCloud vai poder jogar. Já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos para a família aumentar ainda mais rápido, e vamos para o vídeo. Quando a gente fala sobre sucesso, é isso que está acontecendo com o xCloud. Eu tenho certeza que nem a Microsoft, no seu melhor sonho, esperou que fosse ser tão falado no Brasil, durante esse final de semana, sobre esse serviço recém-lançado. Estão todos maravilhados com a qualidade do serviço, e mesmo assim, lembrando que ele está na fase beta, ainda tem bastante delay, e porque todo mundo quer testar ao mesmo tempo, o serviço está bastante congestionado, com muitas filas, e inclusive com o delay maior do que o habitual. Então, essa não é a qualidade real do serviço. Lembre que o serviço está super lotado, porque todas as pessoas estão vendo os vídeos na internet. O YouTube está lotado de vídeos de pessoas falando sobre o xCloud, fazendo lives sobre o xCloud, e testando o serviço com os mais variados tipos de internet. Sejam conexões de 20 megas, 10 megas, 50 megas, 200 megas, os testes não acabam. Estão todos os jogadores querendo saber como essa maravilha vai funcionar nos próximos meses no Brasil. E muita gente, inclusive, cogitando se quer comprar um novo console. Mas será que isso é suficiente para um gamer? É claro que não, família. Eu ainda acho que, para mim, essa é uma opinião minha, mas eu sei que para outras pessoas isso aí já é o suficiente. O serviço, por exemplo, você assinar, pagar uma assinatura ali, mais barata, e ter acesso ao jogo sem precisar comprar o console, para muita gente isso é o céu. Agora, para o cara que é gamer e já tem um console em casa, ele vai pegar ali e vai sentir o delay. Esse é o meu caso. Então, eu uso o xCloud, eu uso o xCloud há muito tempo, mas eu uso aquele momento que eu não quero ligar o console, eu vou para o celular, pego um tipo de game que eu não vou me importar tanto com o delay, para outros games eu só consigo jogar no console. Mas eu quero explicar também para vocês como é que vocês podem fazer para pagar menos no xCloud. Então, vamos lá. Se você, hoje em dia, não é assinante do serviço e quer passar a assinar pela primeira vez, e você já testou, por exemplo, no Amigo, e tem certeza do que você quer, a maneira mais barata para adquirir o serviço é comprando o cartão da Live Gold de 12 meses, e depois convertendo para Xbox Game Pass Ultimate. E como é que você faz isso? Você não pode ter uma assinatura Xbox Ultimate ativa ou Game Pass, não pode estar ativo. Você não pode ter nenhum tipo de Game Pass, nem o Game Pass de PC, nem o Game Pass normal, nem o Game Pass Ultimate. Sua conta pode ser Live Gold. Se você quiser colocar um ano, você vai comprar um cartão de um ano, por exemplo, no PicPay, que custa R$ 200. Você vai colocar esses R$ 200 e vai, logo depois, virar sua conta adicionando um mês de Game Pass Ultimate, depois de ter colocado a Live Gold de um ano. Presta atenção, você botou a Live Gold de um ano, sua conta ficou Gold e está lá um ano já ativo na conta. Depois disso, você vai colocar o cartão de Game Pass Ultimate de um mês, ou 14 dias, o que você achar. Até aqueles que vendiam aí no chiclete de 7 dias, coloca, ele vai converter e vai transformar a sua conta em Game Pass Ultimate de um ano. Isso mesmo, ele vai pegar aquele um ano de Live Gold e transformar. O contrário, não dá certo. Se você já for um assinante Game Pass Ultimate e comprar um cartão de Live Gold de 12 meses e colocar, ele vai lhe dar apenas 4 meses de Game Pass Ultimate. Então, tenha cuidado, a conversão só funciona para quem não está Ultimate. Se você estiver Ultimate, você vai perder meses. Então, fica ligado nisso e é assim que você consegue economizar o máximo possível. Isso não é algo ilegal, isso é uma promoção da Microsoft e a conversão vem dela. Ela criou esse sistema de conversão e ainda está valendo essa promoção. Essa promoção já tem quase dois anos valendo aí no mercado, três anos. Então, fica ligado para você não perder se você quer. A gente não sabe até quando vai durar isso, mas se o sucesso continuar assim, dessa maneira que está, eu acho que a Microsoft deve estender por muito tempo ainda esse tipo de oferta para que mais pessoas possam testar esse serviço e aproveitar para conhecer como ela quer divulgar o Game Pass dela. Que o objetivo da Microsoft é vender Game Pass e o futuro ela quer ser a maior empresa desse tipo de serviço. Deixa já o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para a família aumentar. Lembra de checar minhas playlists, eu tenho muita novidade aqui de Xbox. Fica ligado aí, liga o sininho para não perder os novos vídeos. E até o próximo vídeo, família.